Oi papai, tô aqui no avião O que você tá fazendo? Conta papai Olha, eu tô aqui voando Sofia Vem aqui mamãe, vem aqui mamãe Vem cá mamãe Faltam só mais 3 horas de medo Como foi isso? Tá sendo difícil Não, ela dormiu bastante tempo Dormiu quase 2 horas Olha, vai pegar uma linha com a minha Olha, que delíquido Olha Sofia Sofia Como é que foi o voo? Foi tudo bem? Foi muito bem, mamãe Na hora que eu sei bem na descida Eu tava com a minha mãe Nem senti Nem senti Foi tranquilo? Acho que a noite vai ser mais fácil Mas foi tranquilo Agora ela mamou bastante? Mamou Os 2 litros Sofia Eeei gatinha Chegamos em Miami E aí, o que você tá fazendo? Tô fazendo um risotinho aqui Hoje é domingo Hoje é domingo A gente já andou aí pela cidade E agora eu tô me adaptando aqui ao fogão Não só o fogão Não só o fogão, mas as panelas pequenas Fogão elétrico Fogão elétrico E coisas diferentes Aí vamos ver o que vai dar Alguma coisa acho que sai Olha quem tá aqui no chão Vou até colocar um pouco mais de azeite Sofía tá brincando com as coisas que eu comprei no Dave Wireless Né, Sofia? Sofia, olha aqui Olha aqui, mamãe Mas quando eu posso garantir Chegamos aqui em San Juan E o voo foi super tranquilo De Miami Duas horas de voo Super tranquilo Ela tomou umas gotinhas de draminha De entrar no avião Com autorização do cacá Dormiu o voo inteirinho Acordou agora Comeu já a comidinha dela Já trocou a fralda Tá toda essa peca Toda essa peca Sofia, cadê a mamãe? Tá andando? Onde você vai com o seu carrinho? É? Deixa eu ver Capotou Levanta Epa, devagar A gente chegou Hoje foi o primeiro dia que a gente saiu de barco Aqui Em Viais A gente saiu de Tortola Que era onde estava a base E viemos aqui pra New York Island E foi uma vez deixada de uma hora e meia Mais ou menos uma hora e quarenta E a Sofia dormiu o tempo inteiro lá embaixo E agora ela está almoçando Feliz da vida Feliz, feliz, feliz Esse é Pedro Então vai citar os testes Nosso capitão Dominicano O que você está achando, Sofia? O que você está achando? Rizvane, babai Rizvane, babai Sofia? Ah, não estou gostando muito das minhas férias não Férias? Vocês não imaginam o trabalho que a baixinha está dando Não está dando trabalho nenhum A melhor está gostando das férias E agora no barco Com uma velejada forte De vitrinosa Vindo que nem uma pedra 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Eu até gostei daquelas comidas que minha mãe comprou orgânica, de fofinho e tal. Mas agora eu já enjoei. Eu quero mesmo a comida da minha mãe. A comida da minha mãe. É comida da mamãe que eu gosto. O que você está fazendo aí? Ei, Sofia. Sofia, fala mãe aqui. Sofia. 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 Carinha. Como é que estão as coisas aí? Como é que estão? É? Tô indo tudo bem? Você tá gostando do barco? Você tá gostando das férias? Sério? O que você fez ontem? Você nadou na praia, brincou na areia e o que mais? Sério? 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 Agora a gente tá parado numa marina chamada Leverie Bay. A gente sempre me filmou ontem. Ali é a marina. Eles vão salvar aqui nas coisas. Hoje... Hoje o tempo ficou ruim. Mas agora tá um benzinho aqui. 15 nós. Tô fazendo uma belejada. É bom não ser muito forte porque eu sei que isso aqui vai quentinho ali depois. Vai ali. Olha ali. Olha ali ó. Fica ali ó. Aqui ó. Que bonitinho. Mais um, mais um, mais um. Cê gosta de bagunça. Aiu. Cê gosta de bagunça. Cê gosta de coisa mal feita. Goste, goste.